O sertão é um caminho de paz que enche os olhos de Deus De amor e de esperança num povo, numa gente brasileira Que é capaz de fazer de suas barreiras e dificuldades ambientais e sociais Um meio pra alcançar desenvolvimento e progresso para o campo e o sertão Inclusive para as cidades do Nordeste brasileiro Como manifestação popular e do eleitor Como manifestação popular e do eleitor